Continuação É um xarel velho mesmo É... Xarel, olha ele lá Brancão O Sumpinho aí já tinha dado uns 10 pulos já Olha lá, é um xarelzão O Flávio tá cansado Por que ele tá cansado? Oxi Seu Luiz tá olhando pro peixe Tá vindo, ele tá cansado Deixa eu ver se vai bater meu recorde esse Bora ver o peixe Pera aí Vou mostrar o peixe Vai lá Vem aí Dá pra ele caô naquele vento Mas pra longe aqui É, ó... É porque ele tá... Tá fortinho ele Pega aí, tia Luiz Pega Pega É gordo Tá gordo Tá gordo É porque ele tá gordo É porque ele tá gordo Flávio É... É pesado Tá sadinho, tá sadinho Tá sadinho É porque ele tá forminando É porque ele tá forminando É porque ele tá pedido É porque ele tá com ela É porque ele tá com a gente Dizinho Tiga